Eu comecei a entrar no mundo da dança logo desde criança, que a minha mãe me levava para dançar e depois no quinto ano comecei logo no desporto escolar, na aeróbica e não sei o quê. E então sempre os meus pais sempre me incentivaram, os meus amigos sempre me incentivaram a dançar e depois à medida que o tempo foi passando fui-me formando na dança e comecei a aproveitar todas as formações que tinha de dança, de hip-hop e depois vim para Lisboa, porque eu sou mesmo do Alentejo, nasci no Brasil, vim para Portugal, fui para o Alentejo depois vim para Lisboa e depois a partir desse momento é que comecei mesmo a crescer a nível da minha dança a nível do meu próprio estilo, que ainda não sabia muito bem, só dançava hip-hop e passado para aí dois anos depois de eu catar, um ano e tal, entrei no Esburaca, tive que fazer o casting e não sabia dançar nem com o Duro, nem Afro House, nem nada disso, nem Afro House ainda existia, só com o Duro e depois comecei a ver muitos vídeos do Youtube e também a vocalista que lá estava, a Pongo Love, ensinou-me como é que haveria de dançar com o Duro e o Dom Bolô e essas coisas então à medida dos concertos e à medida do tempo eu própria fui evoluindo porque queria, não porque tinha pessoas que me ajudavam porque era muito complicado e que eu não conhecia ninguém, mas sim porque queria muito e via os vídeos todos e incentivava-me a mim própria a crescer mais e a querer saber mais. Eu fiz parte de um grupo de dança logo quando eu vim para Lisboa, que são os Ritmos Urbanos é um grupo mesmo muito antigo, fazíamos espetáculos, tipo jantares, espetáculos de agência, sei lá, na discoteca essas coisas todas, não esquecendo que eu vim para Lisboa porque esse grupo Ritmos Urbanos me convidou para fazer a tour da Coca-Cola Zero e então nós andávamos por Portugal inteiro, assim, naqueles carros super grandes a dançar, pop pessoal e então foi o único grupo assim de dança que eu tive e agora também tenho as BSM, que somos três raparigas, dançamos Afro-House, Kuduro, Funk, Hip-Hop, tudo aí misturado. Quando eu comecei a dançar, Kuduro, que ainda não vi Afro-House, isto foi há oito anos atrás claro que eu comecei a dançar por causa de Buraka, Buraka tem imensas influências logo o meu estilo de dançar, claro que vai ter muitas influências de outros estilos eu nunca vou dançar só o Afro-House ou só o Kuduro, tenho que sempre meter a minha essência, a minha energia e então eu inventei um estilo que é Kudafra, porque o pessoal estava a dizer ah, isso não é Kuduro, ah, isso não é Afro-House, ah, isso não é Kuduro, ah, isso não é Afro-House, ok então é Kudafra, certo? Kudafra, Kuduro e Afro-House eu nas minhas aulas, por exemplo, ensino sempre uns três passos básicos de Afro-House e uns três passos básicos de Kuduro e depois misturo esses dois estilos por isso é que eu chamo de Kudafra, ok, mas o Kudafra para já é muito mais recente anos 80, muito mais influências de outros DJs que foram para a África do Sul e voltaram à Angola com outros estilos e misturaram, uma coisa mais House enquanto o Kuduro já vem da guerra, vem de uma coisa mais de agressividade de mostrar quem é que está descontente com o governo, o que é que se pode mudar, o que é que não se pode enquanto o Afro-House é mais, aqui há luz, vou ganhar dinheiro, está tudo bem, vou para o banheiro não, mas é assim, enquanto o Kuduro é muito mais agressivo, mostrar o que é que está mal é como se fosse rap, ok, então essas, e o Kuduro muito mais up, muito mais em cima, em cima, em cima, em cima salto, salto, Afro-House, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo apesar de que agora o Afro-House está a ter muitas, muitas influências de Pantsula tipo destes toques assim, não sei o que, mas é a evolução, tanto do Afro-House como do Kuduro tem que haver evolução, claro que depois vai sempre haver aquelas pessoas que dançam um Afro-House do início, depois dançam um Afro-House New School, dançam um Afro-House não sei o que, Kuduro, Kuduro Old School, Kuduro New School, Kuduro, estão a perceber? faz parte, faz parte do crescimento de dois estilos, de todos os estilos, é bom que haja bailarines que só dançam Old School, que só dançam New School e que tentem também, outros bailarines que tentem procurar novos movimentos também para implementar nestes dois estilos então essas são as diferenças do Afro-House e do Kuduro e depois também eu que vim aqui com o Kudafro e vim misturar ainda mais as coisas, mas tento sempre esclarecer o que é que é o Afro-House e o que é que é Kuduro, sempre nas minhas aulas, ok, Afro-House, Kuduro, sempre o Pec-Bundas são só exercícios de dança sensuais para as coxas, rabo e abdominais e tem o Kudafro, o Pec-Bundas não tem nada a ver com o Kudafro, o Pec-Bundas é twerker, fango brasileiro e essas coisas assim, mais para as mulheres, o Kudafro é mais misto, é mais masculino também, é mais Afro-House e Kuduro, é muito por aí Sim, por exemplo, o Pec-Bundas serve muito para a autoestima da mulher, mesmo que a gente passe uma hora a mexer o rabo, estamos a exercitar, claro, as nossas coxas, o nosso corpo, mas também estamos a exercitar a nossa mente para que estejamos mais habituadas a nós. As minhas aulas também servem basicamente para isso, para uma mulher ir lá, olhar-se ao espelho e tentar perceber, ok, o meu corpo consegue fazer isto, faz isto, faz aquilo e eu realmente fico boa, fico tesodona, fico, ya, vou mostrar isto ao meu homem, ok? Então, simplesmente, Pec-Bundas, o que eu faço não é só, ok, mexe-me o rabo, não, também é dar um bocadinho da autoestima à mulher, ok, mexe o rabo, eu sei que tens rabo, vais fazer isto bem, bora, vai para casa e faz isto na cama. Eu sou a Blaia, vocês estão a ver Fresh Moves da Super Crazy. Pou! Hoje a cama sutra, eu e tu Eu vou tentar Um, 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 um Obrigado.